Oi, crianças! Feliz sábado! Tudo bem com vocês? Tudo bem, meninas? Hum, eu fiquei sabendo de uma coisa, um segredo. Parece que vocês estão de férias! Nossa, que delícia, não é mesmo? E agora vocês podem fazer várias coisas nas férias. Vamos ver? Isa, o que a gente pode fazer nas férias? Pode fazer bolinha de sabão, pode ler um livro, pintar um livro. O que mais, Manoela? Pode brincar de boneca, pode brincar com balão. Nossa, dá para fazer um monte de coisa. Pode fazer sabe o que também? Brincar com o seu cachorro, quem tem cachorro, né? Pode brincar com ele, não é mesmo? Quem tem passarinho, brinca com passarinho. Quem tem coelho, brinca com tartaruga. Quem não tem, pega o bichinho, né? De pelúcia e brinca também, não é mesmo? A gente pode fazer várias coisas legais nas nossas férias, não é mesmo? Então, vamos aproveitar esse momento para a gente brincar bastante, descansar, descansar a nossa cabecinha, né? Porque vocês estudaram bastante, tiveram que ficar muito tempo no computador. Então, agora vamos aproveitar para descansar, combinado? E por isso, então, a nossa classinha, durante esse mês de julho, ela será um pouco diferente. Nós vamos mandar alguns vídeos para vocês, tá bom? Com as lições. Por enquanto, vocês não vão ver as professoras, mas é só agora, tá bom? Continuem assistindo os vídeos, estudando a lição, não é mesmo? E a Bíblia, porque isso é o mais importante. E brinquem bastante, combinado? Brinquem nas férias. Isso mesmo, um beijo. Tchau, tchau. 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 Olá, crianças. Feliz sábado. Como vocês estão? Você está bem, Miguel e Samuel? Eu estou muito bem. Muito bem e bem. É, nós estamos bem, graças a Deus, né? Eu espero que você também esteja bem, né? Que semana fria, né? Ai, que gostosinho ficar debaixo das cobertas. Tem alguns de vocês que já estão de férias, da escola, né? Isso é muito legal, né? Aproveitar esse tempinho frio, ó, e dormir mais um pouco. É. E sabe de quem que eu vou contar a história? É, já mudou. Vou contar a história de Shauna. O título da nossa historinha, da nossa carta missionária é O Espírito Santo Convence. Isso mesmo. O Espírito de Deus sempre nos convence, hein? Ele sempre está presente conosco. Isso mesmo. E nos ajuda nos momentos mais difíceis. Isso. Isso mesmo. E a história de hoje é de Shauna. Shauna, ela era de uma família que fazia alguns cultos... Ela adorava algum Deus. Uns cultos religiosos, umas coisas meio estranhas. Faziam algumas seitas. É. Que não é o Deus que nós adoramos, né? E isso era a família dela toda. Mas os avós dela, eles eram cristãos. Isso mesmo. E eles falaram assim... Levaram ela numa escola cristã de férias. Que se não fosse a pandemia, nós teríamos. Tem alguns de vocês que devem já ter participado de escola cristã de férias. Que é muito legal. E aí, sabe o que aconteceu? Ela gostou muito. Apesar da família não ficar muito feliz. Porque eles faziam aqueles rituais. De adoração. E aí, o que aconteceu? O avô dela falou assim... Shauna, você devia ir para uma escola que fique em Holbrook. Lá fora do campo indígena onde ela morava. Só que era um pouco longe. E ela pensou, falou... Tudo bem, eu vou. Fez a matrícula. Só que ele ficava, ó... Muito longe. E ela teria que passar a semana toda sem ver a família. Aí, ela ficou pensando e acabou, ó... Desistindo. Passou um tempo. O que aconteceu? O avô dela veio a falecer. É... E ela ficou pensando. Ficou muito chateada. Poxa, devia ter escolhido o conselho do meu avô. É... Então, ela aceitou. Fez a matrícula novamente no ano seguinte. E foi para Holbrook. E ela lá, uma escola adventista. Isso mesmo. E ela ficou muito feliz com os ensinamentos. Passado algum tempo, o professor disse... O estudo religioso perguntou. Quem gostaria de se batizar? Ela respirou e falou... Pensou, vou aceitar. Mas ela lembrou da família dela. Que fazia aqueles rituais estranhos. E isso, eu acho que eles não vão ficar muito felizes. Aí, deixou passar. Passado algum tempo, novamente o professor falou... Quem gostaria de se batizar? E aí, ela estava decidida. Ela falou, eu vou. Mesmo que minha família seja contra. E levantou a mão. Passado... Quando chegou as férias, ela foi para a casa dos pais. Passar com os pais dela, né? Que ela estava com saudade. Mas aí, todo mundo tratava ela muito mal. E ela ficou pensando... Poxa vida. Né? Para que fazer isso? E a mãe dela falou assim... Olha, você não vai voltar mais para aquela escola. Passou, acho que uns dois... Depois, duas, três semanas... A mãe dela falou assim... Viu como o comportamento dela estava muito melhor. Ela estava ajudando. Ela estava muito calma. E o Espírito Santo estava falando, né? Com a mãe dela. Apesar de ela fazer esses rituais. O Espírito Santo sempre está conosco. E aí, então... A mãe dela falou... Não, você deve voltar. Pode ir para a sua escola. E ela, então, ficou muito feliz. E sabe quem ela conseguiu levar? O irmão dela. Após muita existência... O irmão dela resolveu. Saiu esse espírito ruim que estava no corpo do irmão dela. E entrou, ó... O Espírito Santo falou e ajudou muito. É. Então, a nossa ofertinha hoje vai lá para a Índia. Lá para a Holbrook. Para eles construírem um novo centro adventista lá. Para ajudar cada vez mais a nossa palavra chegar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E separem a ofertinha para dar para o papai e para a mamãe. Quando eles forem à igreja também. Tá bom? Dá tchau, Miguel. Olá, crianças. A história de hoje se chama O Pequeno Príncipe. O verso para decorar está em Romanos, no capítulo 12, verso 10. E diz... Amem uns aos outros com amor de irmãos. A mensagem é... Na família de Deus, amamos e protegemos uns aos outros. Alguma vez você já foi atormentado por alguém maior e mais velho que você? Desejou ter alguém que o protegesse? O tio e a tia do príncipe Joás fizeram exatamente isso. O príncipe Joás morava no Palácio Real de Israel. Embora Joás fosse príncipe, precisava de alguém que o protegesse. Ele precisava ser protegido da Rainha Thalia. A Rainha Thalia era cruel e má. Ela não queria que Joás se tornasse rei. Joás não podia se proteger da rainha porque era apenas um bebê. Por isso, Deus enviou alguém para cuidar dele. Jeuseba, tia de Joás, morava no templo com seu marido Joiada, que era sacerdote. Deus a ajudou a proteger Joás da cruel rainha. Secretamente, Jeuseba levou o bebê Joás e sua babá para o templo. Ali, ela e seu esposo os esconderam em um quarto. Durante seis anos, Joás e a babá moraram no templo. Jeuseba e Joiada, tios de Joás, mantiveram os dois escondidos. Em segredo, os tios ensinaram a Joás que um dia ele seria rei. Embora pequenino, Joás sabia que um dia reinaria sobre Israel no lugar de Atalia. Finalmente, chegou o dia. Joás tinha sete anos de idade e seu tio Joiada decidiu que era tempo de fazê-lo rei. Ele chamou os soldados ao templo. Por seis anos, eu e Jeuseba protegemos o príncipe Joás da rainha Atalia. Agora já é tempo de vocês protegerem o príncipe. Está na hora de Joás ser coroado rei. Os soldados concordaram, sabiam que a rainha era má. Eles prometeram ficar perto de Joás, aonde ele fosse. Logo depois, o tio Joiada levou o príncipe Joás para fora do templo, a um lugar em que havia uma multidão reunida. Como prometeram, os soldados rodearam Joás, o menino que se tornaria seu rei. O tio Joiada derramou o óleo de cheiro suave sobre a cabeça de Joás. Deu-lhe uma cópia da lei e o proclamou rei. O povo observou em silêncio, enquanto Joiada colocava a coroa na cabeça de Joás. Então, todos bateram palmas e gritaram... Viva o rei! Viva o rei! As trombetas soaram e os cantores entoaram cânticos de louvor. A rainha Thalia ouviu todo aquele barulho e correu para o templo. Ali, viu que o menino acabara de ser coroado rei. Ficou surpresa e muito zangada. Ordenou aos soldados que levassem Joás embora dali. Mas, em vez disso, os soldados a levaram embora. Ela não mais seria a rainha. Dali em diante, Joás estaria seguro ao reinar sobre Israel. Ele sabia que Deus havia impressionado a tia Jeuseba e o tio Joiada para que o protegessem durante todos aqueles anos. Ele foi um bom rei e, novamente, levou o povo a adorar a Deus. Nós também podemos proteger os bebês e crianças pequenas. Podemos cuidar para que estejam em segurança e não se machuquem. Podemos ajudar Deus a proteger seus filhos e cuidar deles. Podemos ajudar Deus a proteger os bebê. Legenda Adriana Zanotto